retornando a questão do Heitor que iniciou na recarga de munição teve toda uma novela aí que quem salvou a nossa vida tô falando nossa porque quem induziu a cagada fui eu foi o doutor Andrei Blanco obrigado viu Andrei por salvar a nossa vida mas e aí Heitor, carregou quantas munições ainda não ainda não carreguei eu fiz o curso de recarga no sábado dia 18 com o doutor Andrei, um curso bem legal foi bem produtivo e aí eu já tinha entrado com documentação autorização de compra, prensa enfim, e aí iniciei comecei desespuletando uns estojos aqui de 38, já lavei alguns tenho alguns aqui que eu não vou lavar pra fazer teste acredito que hoje eu vou fazer a minha primeira recarga sozinho cara vamos ver como é que vai ser tô com umas pontas aqui de 38 158 grains pólvora Rex 1200 200 e vou começar tem que dar um start né provavelmente o TPM de amanhã farei com 82 com recarga minha mas aí você muito bem Palmas obrigado mas aí você vai escalar a carga você vai levar uns lotes com cargas diferentes pra você experimentar o que funciona mais na tua arma ou você vai levar um lote de carga única é eu tô meio limitado aqui com relação a espuleta né fiz um pedido tô esperando chegar então eu não posso fazer muita coisa não né pra testar legal então acho que eu vou conseguir levar umas 50 talvez aí no máximo e dar uma variada de leve aí vamos ver como é que vai ser não pensei muito bem você vai revelar pra gente a carga que você tá levando amanhã ou você vai ficar na moita pode ser você prometeu que iria ficar na moita não pode ser que eu que eu que eu que eu conte a vocês é mesmo pode ser por que que você não conta agora o que que você tá pensando em fazer amanhã você conta se você fez efetivamente ou não ah cara olha eu tô pensando em fazer começar passar uns tiros amanhã com 4 grains de de hex 1200 depois passar passar pra 4 e meio chegar num 5 5 e meio aí vamos ver como é que vai ser tira um hein não Celso precisa de tudo? precisar né tem um amigo tem um amigo que diz que precisar a gente só precisa de água comida e e arpa e respirar né sei vou fazer umas aí vamos ver muita coisa Celso? temperança temperança é tá bom talvez eu pare nos 4 e meio então 4 e 4 e meio tem uma tabela de recarga de recomendação de cargas feita pela Imbel recente eu vou procurar aqui eu te mando tá bom agradeço agradeço iniciante né a gente precisa aprender bastante coisa ainda nunca pensei que que eu ia fazer recarga né mas chegou o momento né é a hora você vai ver que é produtivo é traz bons frutos você consegue dar a carga exatamente pra aquilo que a tua arma precisa isso é o sim eu busquei a recarga não somente é eu busquei não somente por custo né como a maioria do pessoal pensa se eu recarregar eu gasto menos não não gasta menos é uma uma grana que vai né um investimento inicial alto você gasta mais você só atira mais né então eu quero adequar isso pra minha arma vai ser bem legal depois eu vou precisar comprar alguns alguns outros conjuntos de de DAE pra 9, 40, 45 que eu tô esperando chegar então por enquanto é 38,380 aos pouquinhos é aos poucos até o final do ano você já tá com uma prensa progressiva tudo indica será que tudo indica? não precisa Celso? por que não pô? eu vai dar 500, 600 tiros por semana? não vai gastar 10 minutos pra carregar só qual o problema? vou gastar 15 mil reais pra comprar o equipamento o Heitor é rico velho por que que você tá medindo o bolso dele? ah não é que eu sou frugal por natureza fruguei o Heitor o Heitor é rico foi boa meu cara ah por que? porque ele quer eu quero uma progressiva você também não quer? portanto que eu atiro hoje o legal é legal de ficar olhando pra ela lá na bancada mesmo que você não atirar não na hora que você tem que trocar de espuleta pra carregar outro calibre aí você fica pensando puta pra que isso aí vai pra prensa single e faz na single ah dependendo da quantidade 50 tiros só dependendo da quantidade a troca do calibre realmente não vale a pena o tempo que você gasta né é eu tô atirando dependendo da prensa 50 a 100 disparos por semana uma prensa tipo C tipo O tá de excelente tá de excelente não precisa mais que isso não não você quer fazer um upgrade posteriormente compra uma turra sim pensei nisso mas mas eu acho que eu vou curtir ainda bastante tempo minha prensa tipo O e depois eu passo pra essa daí é pra vida toda a aula é é é é Obrigado.